A jornalista Karine Almeida, de 24 anos, continua internada em uma UTI do Hospital de Urgências de Goiânia. O estado dela é gravíssimo e Karine respira com a ajuda de aparelhos. A jovem teve traumatismo crâniano e fraturas no nariz e na mão, após se envolver em uma briga com o namorado, um homem de 44 anos. Eu estava vindo de Goiânia, de dar um boate, aí a gente discutiu, ela quebrou o ouvido e saltou para fora. Aí meu esposo já passou na minha frente e falou assim, e você não parou para socorrê-lo? Ele falou assim, não, porque eu não vim. O namorado da vítima disse à polícia que se apresentaria espontaneamente na tarde desta segunda-feira. Mas como isso não aconteceu, o delegado que investiga o caso já o intimou formalmente. Sexta-feira, dia 5, ele esteve aqui na delegacia e registrou essa ocorrência, narrando a versão dele dos fatos. Essa versão dava conta de que a Karine teria tido um surto e pulado do veículo em movimento. Segundo ele, as lesões apresentadas por ela são provenientes dessa queda. A versão do suspeito é que ele, Karine e uma moça mais jovem mantinham um relacionamento a três. E na noite de sexta-feira, após saírem de uma boate, eles brigaram por ciúmes. Eu só percebi que ela não estava mais no carro, na porta da casa da mãe dela. Eu estava com medo do estado agressivo dela, do estado descontrolado, e eu preferi ligar para a mãe dela, para que a mãe dela aparecesse antes, para depois a gente sair. Só que dentro do carro a gente levantou o corpo sem sair, olhou e não viu nenhum movimento. Eu pensei, ela tem que estar muito escondida. A polícia também pretende ouvir o médico que fez o primeiro atendimento da vítima aqui no Hospital Municipal de Hidrolândia. Ele teria dito à família da jornalista que os ferimentos dela não seriam compatíveis com os de uma pessoa que caiu de um veículo em movimento. A família não acredita na versão do suspeito. Segundo a mãe de Karine, o namoro de mais de dois anos era conturbado, e o namorado já teria agredido a filha outras vezes. Dois anos e pouco, mas só a tribulação, e eu pedi para ela, pelo amor de Deus, sai fora desse homem, ele não serve para você. Ele viajou para o Rio de Janeiro com ela, eles viajaram assim que ela formou, eles viajou. Aí ela chegou toda cheia de matomas, no olho, no pescoço, nos braços sim, no joelho. Aí quando eu vi, eu assustei.